Põe um grave fofo como um pug Jamal me chamou pra dropar um pug Tô longe do hype tipo rugby Próximo bastante paga pane Ainda sem portar esses armandes Mesmo assim cê brisa nos meus friends Eu gosto é de caneta nesse game É pela felony não por nem Não, não me leve a mal Nós sente quem fecha aqui Vi traição mesmo assim Cortando o mal pela aí Longe de todo o mar Quem guia nos trouxe aqui Não, não vai desistir Sou verdadeiro no fim Viagens, hotéis, alimentações Família bem, lifestyle, carros velozes Melhorando com o tempo, eu tô vivendo tipo vinho Acordar todos os dias, me conferem o quê divino O céu não é o limite gata, eu comecei do nada Se tempo é dinheiro, eu vendi minhas madrugadas Fazendo plug de carro, estive empilhando barras Focado no progresso, não ligo pra mais nada E ela me pergunta o que tem nesse double count Fumaça colorida, nega, tô fumando flow Só olho pra trás pra aprender como que passou Joias em mim, tipo uma joalheria Alcançando lugares que nem imaginaria Vi gente de coração partida na corrente, clavejada Saí pra fazer esse dinheiro, mas já volto pra casa, baby Pô, um grave fofo como um putty Jamal me chamou pra dropar um plug Tô longe do hype, tipo hype Próximo bastante pra dar pane Ainda sem portar esses armani Mesmo assim cê brisa no meu stream Seu gosto é de caneta nesse game É pela family, não por name É pela family, não por name Tchau 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 Tchau